Mara Rubi ainda guarda no corpo as marcas do acidente. Do que aconteceu no dia, ela se lembra de pouca coisa. Eu lembro da minha filha. Dela me falar assim, mãe, e eu olhar para o retrovisor e ver alguma coisa batendo no meu rosto. E a única coisa que eu lembro foi de levantar o pescoço, onde eu travei a perna e empurrei ela para trás, porque tinha um baú na moto. E me lembro de cair no chão. O fio que enroscou no pescoço da Mara Rubi estava solto no meio de uma rua, no setor Novo Mundo, em Goiânia. A moto foi derrubada na hora. A mulher e a filha dela, que na época tinha 10 anos, tiveram ferimentos graves pelo corpo. No pescoço, no braço, nas pernas e na costela. Foram dois meses de recuperação lenta e dolorosa. Muita dor, ardia muito, queimava muito. Porque o processo, assim, que você não poder mexer a parte quase principal, né, do corpo, o pescoço. É uma dor, assim, que eu não sei explicar. O acidente aconteceu há três anos. O fio que estava solto na rua pertencia à empresa de telefonia Oi. Por não ter sido amparada pela companhia, Mara Rubia decidiu procurar um advogado e acionar a justiça. O juiz entendeu que as fotos, os documentos e todos os demais fatos comprovados nos autos demonstravam que a responsabilidade era dela, né, na condição de prestadora de serviços e que ela deveria responsabilizar e indenizar a minha cliente ao pagamento de danos morais, da indenização por danos morais, algo em torno de R$ 8 mil, danos estéticos, R$ 5 mil e os danos materiais. Mara Rubia já teve ganho de causa em primeira e segunda instância. A justiça determinou o pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos, além dos honorários advocatícios. Em valores atualizados, a Oi vai ter que desembolsar pouco mais de R$ 30 mil. No mês de janeiro, a Record TV Goiás mostrou o caso de um médico que se feriu depois que a roda da moto dele se enroscou num fio que estava solto no asfalto em plena Avenida 90, num setor sul em Goiânia. A fiação pertencia a uma empresa de internet. Já em setembro do ano passado, um caminhão derrubou um poste na Avenida Rio Verde depois de ficar preso num fio de uma companhia telefônica. A CELG diz que, por lei, é obrigada a ceder espaço nos postes para as empresas de telecomunicação. A legislação diz que o limite é de seis cabos por poste, mas a regra quase sempre é descumprida por falta de fiscalização. O resultado disso é a quantidade de fios caídos espalhados por toda a cidade e acidentes acontecendo frequentemente. O advogado lembra que quem for vítima dessa fiação caída deve procurar a justiça. Ele tem sim que procurar os seus direitos, de preferência com o advogado que fez a sua faculdade, sua especialização, mestrado. Então, ele teria capacidade técnica de auxiliar essa pessoa, inclusive na coleta de provas. Para Mara Rúbia, a indenização é pouco, perto do sofrimento causado a ela e a filha. Eu queria não ter passado por isso. É uma coisa que não tem valor. Só a gente que sofre que sabe. Até mesmo porque eu sou mãe e eu não pensei em momento nenhum em mim. Eu pensei na minha filha.